Por que na casa não tinha pipi? Ai, ai, vamos mudar de rumo da prosa? Pelo amor de misericórdia, deus! Cê viu que parceiro derruba? Cê sai dos infernos, cê vai nos quintos, cê vai no outro quinto do inferno A tiazinha bêbada O inferno é legal, eu gosto Puta que par... Já foi duas vezes o inferno O inferno é legal Não, é que legal Se ele fosse mais animadinho, um pouco É meio monot... Cheio de crente lá, é meio monótono lá Monotomia É sim, velho Ser crente é legal, cê crê, cê crê, que é a coisa mais gostosa, cê crê...